Hoje vou mostrar como fazer uma calha para sua laje desse material aqui, que é uma chapa de alumínio. Essa chapa tem 70 cm, vou usar uns 40, 50 cm no meio e o restante para fazer as duas dobras. O alumínio é um material muito maleável, como vocês podem ver aqui, então podemos modelá-lo facilmente. Aqui é onde vou colocar a calha. Já fiz o caimento com um pequeno desnível, como se fosse um contrapiso, só na parte onde vai a calha, direcionando para a saída da água. Lembrando que tem lugares que vendem sob medida. Faço orçamento ou se a diferença for pequena, pode comprar pronta. Esse material pode ser encontrado em qualquer loja de material de construção, em diversos tamanhos. Então olha como se fosse um pat pouring promise. Vamos cette vidéo. Viu meu pau, mais manteão? Viu meu pau, mais richard, e viu meuineda. Viu meu pau人民ão com um grosso né, vocailles. Viu meu pau, mais grateleira. Aqui já posicionada para começar a modelar. Fiz dois cortes de cada lado para facilitar a dobra. No final vou vedar esses quatro pontos com um pedaço de manta de alumínio. Retire qualquer resto de massa ou areia na parte onde vai colocar a calha, deixando a superfície bem limpa para evitar furar o alumínio quando precisar pisar. Aqui já começando a modelar. Por enquanto só dobrei as duas pontas. Com o martelo de borracha vamos dar pequenas batidas até deixar da forma como desejamos. Aqui já praticamente finalizado. Você poderá fazer essa calha de outras formas. Cimento queimado, mas corre o risco de infiltração com o passar do tempo. Ou com uma manta de alumínio também teria uma boa resistência. Escolha a melhor opção de acordo com as suas condições. Vou usar uma manta de alumínio para vedar as laterais. Antes de usar a manta vou passar esse impermeabilizante na parede. Deixar secar. Depois de seco usarei a manta para vedar entre a parede e a calha. Aqui já finalizado com a permeabilização e a manta também colocada. Tchau. Tchau. Tchau.